Fala galera, beleza? O que que tô falando? É o Carlos de Rora, trazendo mais um videozão insano aqui pro canal, mano E antes de começar, mano, eu queria falar pra vocês, ó Mano, passa aqui no canal do Luke, mano, se inscreve Sabe aqueles caras que jogam muito e não tem reconhecimento, mano? É esse mano aqui, mano, esse cara joga muito, não tem reconhecimento Então se inscreve aqui, mano, eu já tô inscrito Deixa o like aqui, mano, ó, e comenta a hashtag VimPeloCaso, mano Que esse cara aqui é daqueles caras que jogam muito, pro play E não tem reconhecimento nenhum, mano Então, obrigado aí, deixa o seu likezão, ó, ó O cara joga muito, mano, na moral, passa lá Hashtag VimPeloCaso, ó lá, mano, ó Cê tá louco, mano, o cara joga muito, doido Primeiro vídeo dele pegou muita viu, vou deixar o link aí na descrição Primeiro link, passa lá e hashtag VimPeloCaso, mano, tamo junto e é nóis Fala galera, beleza? O que que tá falando é o Carlos? Hoje eu tô trazendo mais vídeozão insano aqui pro canal, mano Então deixa o like aí e se inscreve Galera, hoje eu vou fazer a comparação, mano, entre o Redmi Note 7 e o iPhone 7 Pra vocês verem a diferença que é jogar em iPhone e jogar em Xiaomi, que é Android, mano Então, ó, tô com o Redmi Note 7 aqui, ó, pra vocês verem, ó Redmi Note 7 E vou pegar o iPhone aqui, vê se não tá muito claro aí, ó Muito claro? Não presta o iPhone aí Esse aqui é o iPhone 7, ó, galera Vou lutear, pegar um gelinho pra vocês verem, mano Como que é diferente, como que o gelo sai mais rápido E deixa o like aí, mano, nós pegamos 51 mil inscritos Graças a vocês aí, mano, então já deixa o seu likezão aí, ó E, ó, roda liso Não merece o seu like Vou lutear aqui, mano, na hora que eu achar um gelinho Eu volto pra mostrar pra vocês, mano Põe pra foca, aí, ó Fone 7 aqui, ó, galera Vou ver pra vocês verem aqui qual que é o negócio mais rápido E os negócios Ó, tem cara ali, ó Pra vocês verem, mano, a movimentação Como que não larga, ó E, então aqui Primeiro vou fazer com o Redmi Note 7 Que gravando as mãos, né Ó, e o AP90 Vou mostrar pra vocês, mano Não tô com a internet lá de casa Mas vai dar pra fazer de boa também, ó E tô com o iPhone ali, ó O Redmi Note 7 Ó o tamanho da tela, ó Tem a sensibilidade do iPhone também Que nós vai ver agora qual que é o melhor, mano Então já deixa o seu like aí Porque eu tive que contratar um Cameraman Então deixa o seu like aí, ó Ó É rápido, mano Mas quando você não tá no Ultra FPS É, no Redmi Note 7 Ele larga um pouco, mano Tipo assim, o FPS fica baixo Mas quando você tá com o FPS alto Fica bom de jogar Ó, galera Vocês podem ver, mano Que o iPhone, ele É mais rápido Não sei se dá pra perceber aí, mano Mas o iPhone é bem mais rápido Não é por causa da internet Que a internet é a mesma A movimentação é rápida Ó É que esse Rude aqui É totalmente diferente do meu, galera Eu tô apanhando aqui Mas, mano Na minha opinião Roda bem mais liso E esse é o iPhone 7, galera O único ruim do iPhone 7 Pra mim, mano É que ele é pequeno E... Pra jogar, cê é louco Meu celular tem que ser grande Porque senão não dou conta de jogar Fica melhor pra jogar Se ele for... Grande, cê lá, mano Porque esse aqui é... As teclas é quase o tamanho do meu dedo, ó A tecla e o botão de gelo Pra vocês verem Aí fica meio ruim, mano Peraí Mudar o Rude aqui Agora eu quero ver o resultado, mano Só aumentar aqui Que esse meu celular é grande, galera, ó Esse aí o cara tá aqui Suponhando que o cara tá aqui, cara Ficou bem rápido, ó E pra quem joga em iPhone 8 iPhone negócio, mano E tem internet boa, mano É muito melhor, mano Cê é louco Pode vir Cadê tu? Tô indo aí Galera, agora eu vou tirar um X1 Dá o celular aí Deixa eu pôr aqui do lado aqui, ó Põe aqui, mano Grava mais de trás a tela Os dois, sei lá, aqui, ó, mano Deixa eu te arrumar aqui E, ó, galera Peraí de pausar aqui Cheguei nesse negócio aqui E não vai tirar o X1 aqui Pra mostrar pra vocês Então não vai tirar o X1 ali pra frente Porque ele tá com medo de morrer aqui Então, ó Movimentação, mano É DPI No... No celular negócio, mano No iPhone 7 A sensibilidade já vem boa Mas No Redmi Note 7, mano Cê bota DPI Eu aumentei minha DPI, galera Era 450 Coloquei agora 500 Porque ele tava meio lento E, ó, virou Tá, tirou, gelou, capa Isso aí, mano É o básico Vou tirar o X1 aqui Vou mostrar pra vocês, mano Que você que fica reclamando Ah, tem iPhone Mas o cara que tem iPhone também Tem um pouco de vantagem, mano Porque ele não trava Deixa eu sentar no meio da briga Não dá aquela lagadinha Mas O iPhone também tem a desvantagem da bateria, mano Mas se você é ricão Pode comprar o iPhone aí, mano Pra poder jogar Bora, bora, bora Bora aqui Galera, lembrando que eu tô deitado Ó, vou tirar o X1 com ele aqui Só gelando, ó Rodilho aqui, ó Hum, ele já tá de cá O gelo tá demorando isso aí Só bamira, pai Na cabeça dele, ó Oxe, esse cara Você quer tirar o X1 Ou quer brincar de esconde-esconde? Olha, tô tirando já Vem aqui, moço Pra nós tirar o X1 Ah, tô errando o botão de correr Olha, vai te matar Ah, não Olha, agora jogando iPhone aqui, ó Vou chamar o cara pro X1 Pera aí, só diminuir essa mira aqui O Rudy aí é diferentasso, galera Vou chamar o cara pro X1 aqui, ó Ele deve tá no X1 já Por enquanto aqui eu vou treinar, mano Ó O cara tá aqui, ó Se ela é muito pequena, galera Eu errei os botão, mas não tem nada, não Vou procurar Passar alguém aqui Aqui, ó Mano, no final o cara tá fujinho, hein Aqui, aquele ali, ó Aquele ali que é Bora aí tu, bora aí tu Vou ver se esse cara aqui quer Ó, mano, o iPhone aqui Mesmo que eu não sou acostumado, mano Já me senti um pouco melhor pra jogar Oxe, o gelo não quer sair Ah, a internet Pera aí, tirar o X1 com ele logo aqui Aqui eu já dei um trilhão de capa nele, ó, galera Vê se o vídeo tá ficando bom, hein Sei lá Parar o X1 aqui, mano Pra ir para o safe Esse cara tá trolando No meio do X1, rapaziada Mas eu vou tentar levar esses caras Que que tá trolando Vai E morreu Galera, esse vídeo aí foi só pra vocês saber mesmo, mano A diferença entre o Redmi Note 7 e o iPhone 7, mano É... O iPhone 7, ele é muito mais ligeiro do que o Redmi Note 7 Não fica dando aquelas travadinhas, mano Mas o Redmi Note 7, ele é muito bom também Pra ficar... Pra ser um youtuber, mano Sem ter computador Prefiro muito mais o Redmi Note 7 Que dá pra você baixar o aplicativo Premium Que nem massa, editor e tudo Agora no iPhone não dá, mano Mas se você tem um PC Eu acho que o iPhone é melhor Então, tamo junto e é nóis Obrigado a todos que assistiram até aqui Se inscreve no canal do editor, hein Salve, ridando a voz Eu tô aqui no final do vídeo Pra poder falar pra vocês Pra passarem lá no meu canal Eu que sou o editor do Carros, mano Então, dá uma força lá Se inscreve no canal Dá o like Comenta lá, mano Porque eu vou tá gravando o vídeo agora com voz, né, mano Eu vou tá fazendo uns vídeos bem top E, cara Isso vai me dar uma força gigantesca, né, mano Porque agora eu tô começando o canal E agora o Carros me deu essa oportunidade De editar o vídeo dele Então é isso, galera Deixa seu like também no canal aqui Se inscreve E se você tiver gostado da edição, mano Me segue lá no Instagram Arroba Vitinho Rodrigues E lá você vai poder combinar comigo e tudo mais Sobre suas edições e tudo certinho, né Então é isso, galera Muito obrigado E fui E aí 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 E aí